Ser mãe é ser amor, é ser companheira, é ser lutadora, é estar sempre ao lado do seu filho, nos momentos difíceis, nos momentos felizes. Ser mãe é ter um amor incondicional, é você abdicar da própria vida em troca de um ser que você gerou ou não. Ser mãe é um amor incondicional, é pensar nos seus filhos todos os dias e traçar seus objetivos para esse crescimento. Ser mãe é assumir perante Deus o dom da criação, da doação e do amor incondicional. Oi mãe, o mês de maio é um mês especial onde a gente comemora duas vezes o dia das mães e o seu aniversário. E para falar da senhora é muito fácil, a senhora é um exemplo para a gente, sempre se dedicando para a família, para os seus netos e também para os seus serviços. Feliz dia das mães, amo você! Mãe, eu poderia aqui falar diversas frases, dessas frases prontas, né? Mas você é uma mulher muito linda, muito determinada, você irradia a luz para onde passa. Sabe que eu tenho muito orgulho de ser sua filha e sou muito grata por tudo que você faz pela gente. Oi mãe, eu e o Otávio também estamos aqui para ver o quanto nós amamos você, te agradecer pela mãe, pela avó, te agradecer por tudo que você faz pela gente. Te admiro, você é muito guerreira, determinada, te amo muito. Vai, mãe. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Amamos você, mãe. Beijo. Beijo. Tchau. Mãe, eu estou aqui fazendo esse vídeo primeiramente para te desejar um feliz dia das mães, né? Para dizer que eu amo muito você e que eu sei que você sempre faz o impossível, eu possível, para poder ficar do meu lado, me dar tudo o que eu preciso, né? E queria saber se você lembra de um dia muito especial para mim, para quando você foi ver a avó lá de uma pessoa e a gente não estava fazendo nada. A gente perguntou se a gente podia ir na praia, aí a gente foi, chegando lá, a gente foi andar pela praia, né? Antes disso a gente tinha montado as coisas, tudo. A gente brincou muito, a gente tirou várias fotos e aí a gente voltou para casa e esse dia foi muito especial para mim. Queria saber se você também lembra desse dia. E é isso que eu queria te falar e além de te desejar de novo um feliz dia das mães. Eu não sou tão boa nas palavras como você é, mas você sabe que além de ser minha mãe, você é minha melhor amiga. Você é a pessoa que conhece todos os meus sonhos, ouve minhas esperanças e sente todos os meus problemas e além de tudo, me apoia em tudo. É inexplicável o tudo que você faz por mim. Queria um pouco retribuir, mas sei que não vai ser nem a metade. Mas, enfim, queria deixar registrado aqui um pouco do amor incondicional que eu sinto por você. Te amo muito, mamis. Feliz dia das mães. Oi, mamis. Infelizmente, mais um dia das mães que a gente passa à distância, mas a gente sabe que é para um bem maior. Quero dizer que eu te amo. Obrigada por sempre me apoiar, por estar presente, me ajudar a conhecer as minhas sonhas. O senhor é uma inspiração para mim. Aproveita seu dia. Feliz dia das mães. Coisas que toda mãe fala. Mamãe, posso ir na festa do Gustavo? Todo mundo vai. Não, você não é todo mundo. Mãe, eu tenho toda uma chuteira. Se eu for aí e encontrar, eu vou esfregar na sua cara. Senhor Antônio, que bagunça é essa? Venha arrumar agora esse quarto. Vou contar só de três. Um, dois, três. Cheguei, cheguei, cheguei. Leva o casaco. Vai esfriar. Oh, mãe, eu sou bolacha da futebol, da moçãozão. Eu tive que estar espetando minha mãe. Mãe, você é o pilar da nossa vida. Obrigado por ser paciente e por dedicar tanto para cuidar de nós. Você ama, mãe. Lenta da rainha, você farou-a. A prova disso é você. O dia das mães é só uma vez por ano. Mas eu amo você todos os dias. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães.